Fala galerinha ligada no blog do FUTHROCK, beleza? Galerinha Mito, aqui é o Renatão galera, estamos de volta com os golaços do PES 2018 galera Bom pessoal, conforme prometido aí, surgindo mais golaços eu vou postar pra vocês, tá aí galera Tava jogando aqui uma Master League pessoal com o time do Fulham, fiz esse golaço aí e decidi postar pra vocês aí pessoal Olha o gol aí galera Olha pessoal, enfiadinha de bola com triângulo Toquei pra trás, mais um toquinho de X, agora aqui que tá o mistério galera, rolei a bola Olha pessoal, ajeitou, olha a pancada galera Que golaço O time de segunda divisão aí pessoal, não leva estrela Vamos ver pro outro ângulo aqui galera, deixa eu mudar a câmera aqui Aqui galera, essa roladinha de bola, vocês já sabem como é que faz né, segura o R2 e dá um toquinho na alavanca direita Que é o, no caso o R3 né, aí ele dá roladinha aqui pessoal, esse aí é 70% da força e manda pro gol A bola vai mais forte e com mais precisão galera, que golaço Olha que os golaços estão pegando muito pessoal Bom galera, vídeo curta aí né, surgindo mais gols aí, eu posto pra vocês aí pessoal Bom galera, eu vou ficando por aqui E vida longa ao Fute Rock galera Valeu Fui, tchau tchau